Oi, amores! Eu sou a Podolona Kelly Freitas. Sejam bem-vindos ao meu canal. Quero te convidar a se inscrever, ativar os sininhos para receber as notificações, compartilhe aí com a galera e lembre-se, vai ter vídeos satisfatórios aqui todos os dias, tá bom? Então, fiquem à vontade, curte, comenta, compartilha e vamos assistir esse vídeo! A luz tá boa, hein? Tá. Não tá escuro? Um pouco. Um pouco. Não, agora é escuro. É, tá melhor assim. Traz mais pra cá. Não deixa sair daí, tá? Fazer uma limpezinha aqui, tá? Uhum. Bevida micose cria muita massa. E essa massa também ajuda a encravar, tá? Aqui na ponta tá dolorido, porque é onde a ponta tá te furando. Sai. Olha, olha, olha quanto ela maltratou, ó. Tá tranquilo? Tá. Eu vou cortar essa parte que tá louca. Eu tô cortando a parte que tá louca, tá? Pra poder limpar. Essa unha, a gente costuma falar que são, que já é uma unha morta. Não, agora o perigo já foi. Olha, é isso. Eu tô sentindo, tipo, um barbado. Era só o mesmo, só questão de limpeza. Dolorido por causa da AD, nessa parte que tá dentro. E isso, ó. Parece tranquilo. O que eu tô sentindo, ó. Amores, obrigada por vocês terem assistido o vídeo até o final Agora eu quero que vocês comentem aqui Qual o tema que vocês querem para o próximo vídeo E também o que vocês acharam, tá bom? E lembre-se, não esqueçam de se inscrever Ativar o sininho e compartilhar com todo mundo, viu? Um beijo, fiquem com Deus